Minha vida, mas que essa é a eternidade, onde tinha um fã passado, fã de lindade. Pai seu coelho de filha e outra, que tá com minhas forças roubadas. Pra desculpar minhas mentiras. Adoro um amor inventado, jogado aos seus pés, com minhas forças roubadas. Jogado aos seus pés, com minhas forças roubadas. Dá bye bye, dá bye bye. Bye bye. Tchau.